Fala moçada, tudo bem com vocês? Moçada, o que que tava acontecendo aqui? Esse lote de boi que vocês tão vendo desse lado aqui, ó, já tão há 30 dias aqui no confinamento. E o que que aconteceu? Cedo, eu percebi que tinha um boi estranho, gente, ele não tava com menos certo igual aos outros e ele não tá tendo o mesmo ganho de peso, que no caso é esse boi aqui, gente. Dá só uma olhada aqui nele, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como esse boi aqui tá fino em comparação aos outros companheiros dele daquela baia, gente. Qual que é o sintoma que a gente consegue perceber nele? Ele é um boi que tá fino, a barriga dele não tá cheia. Olha só como que tá a barriga desses daqui, ó, cheia. Esse daqui não tá com a barriga cheia, ele não tá comendo. A orelha dele, gente, tá baixa. Não tá uma orelha normal, ó. Ele tá com a orelha caída. E ele tá com o olhar, gente, em cima do olhar tá meio fundo, ó. Ele tá triste. Esse boi aqui, ele tem algumas indicações que seja intoxicação alimentar, gente. Que tem vários tipos de intoxicação. Tem intoxicação que o boi incha a barriga. Tem a intoxicação, se for com grão, que o boi não incha a barriga, mas ele fica intoxicado do mesmo jeito. Tem vários tipos de intoxicação, gente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai derrubar esse boi aqui, que ele tá nesse piquetinho de fora. A gente vai laçar ele, derrubar e fazer mercepton, gente. A gente vai fazer uma xeringa de mercepton direto na veia dele. E amanhã a gente vai observar, ver se ele teve melhora, gente. Que talvez a gente deixa passar. Que, aliás, ele tá comendo bem pouco. E talvez a gente perde o ganho aí, né? Então vamos fazer o produto. Mal, se ele não tiver intoxicado, mal não faz. Mas se for intoxicação, já elimina o problema e o boi volta a engordar normalmente. Beleza? Então vamos laçar ele, derrubar e fazer o mercepton na veia dele. Moçada, esse é o produto, ó. Mercepton. A gente vai fazer 30ml na veia dele. E vamos ver o resultado. Que nem eu falei pra vocês, moçada. Se for intoxicação, já vai resolver. Se não for intoxicação, não tem problema nenhum. Beleza? Aqui tá escrito, ó. Abate. Abate, carência zero. E leite, carência zero também, gente. Então não faz mal pro boi do confinamento. Beleza? Eu acho que é 50, né? 50 o quê? Não, mas não, vem uma só desse daqui e já resolve bem. Então, mas essa é 50. Essa é 50? Acho que é 50. É 50 isso aqui? É 50, moçada. 50 ml aqui, então. Vai lá, olha lá. Acho que bora não filmar pra você errar, vai ficar feio. Eu ia ficar bem ligado agora até acabar aí. Hã? Achei é mais manso que não sei o quê. Hã? Nossa! Não, já pode abandonar com esse laço aqui. Achei é ruim de laço, hein? Não, filma esse aí não. Vai passar vergonha. Não, vai ficar ligado aí. Ô, louco. É mágoa, mano. O profissional vai olhar o laçando aqui e vai chegar até a chorar, hein? O profissional vai chegar até a chorar, hein? Achei é um bolo tudo lá. Mãe certo? Ah, sei que ali você vai na mão. Vai. Ô bicho nojento 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 Filma bem de perto Ele tá tão na veia Ô bicho nojento 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 É isso aí moçada Vamos ter que aumentar um pouquinho mais A quantidade de calcário calcítico Pra não tá acontecendo esse tipo de imprevisto aqui O boi deixando de ganhar peso aí Comendo raçãozinha boa Bom moçada, é isso aí Se alguém tiver alguma dica pra gente aí Alguma opinião do porquê que aconteceu isso Ou o que que é isso Escreve nos comentários aí pra gente Que a gente também não sabe de tudo A gente tá aprendendo muito com vocês E é isso aí gente, tudo de bom Fica com Deus